Como você vê, eu sei que não é um papo que você gostaria de ter, mas como que você vê o João do MEC depois do MEC? Cara, eu não sei quanto tempo mais eu fico lá. Eu amo trabalhar no MEC e eu vou ficar, até eles quererem que eu fique lá, tomara que seja até os meus 70 anos de idade, tá? Vai virar o... Tem uma pessoa, inclusive, assim, que é o métier da L'Oreal, o Patrick Sabatier. Ele é tão o espírito da L'Oreal que ele está lá, numa posição meio que de conselheiro, já cuidou um pouco de comunicações externas e é uma pessoa que é indispensável, assim, meio que vai aposentar, vai ficar... Depois de aposentar, vai continuar indo lá, talvez, tomar um café, sabe, Patrick? Mas é aquele ponto que você falou, né? As pessoas não podem necessariamente estar no emprego para ver o fim. Isso eu acho muito interessante. É ótimo que você tenha respondido dessa maneira. O que mais você acha que, no propósito, é aquilo que te move? Cara, eu olho para frente e eu imagino como que vai ser o João com, sei lá, 90 anos de idade. Nossa geração vai viver um pouco mais, né? Como que vai ser o João com 90 anos de idade? Independente de onde eu vou ter trabalhado, se eu vou ter ficado no mesmo lugar até o fim da carreira ou não, se eu vou ter continuado em marketing até o fim da carreira ou não, independente disso, como vai ser o João com 90 anos de idade? Vou olhar para trás. Como é que eu vou lembrar dos muitos anos que eu passei trabalhando? O que eu vou falar para os meus netos que eu fiz? O que que... Como vai ser? Eu brinco aqui. Vamos fazer de conta que você vai se aposentar agora e você está chegando aí no fim da sua carreira. E aí o Faustão vai fazer lá um arquivo confidencial. E aí ele vai chamar pessoas que trabalharam com você ao longo de toda a sua carreira para dar um depoimento sobre como foi trabalhar com você. O que você gostaria de ouvir? Isso aí é o que me preocupa. Cara, o que eu gostaria de ouvir das pessoas que estão trabalhando comigo agora? É isso que eu preciso fazer. Isso é bem interessante, né? Isso é legal, porque você comentou, por exemplo, tem gente que busca a grama verde e outros não querem que você nem tenha grama. Pô, João, a gente sabe que para você chegar nesse caminho não foi só competência, mérito, o exercício, se buscar se aperfeiçoar, o conhecimento e botar em prática, atingindo resultados. Nesse caminho você teve que driblar muito o jabuti nas árvores. Muita gente tentando puxar até o tapete. Isso é inevitável. Você tenta abarcar essas pessoas? Você conseguiu fazer a leitura também das pessoas que não agregavam, não só para a sua carreira, mas para o ambiente? Ou não tem como evitar? É inevitável. Você tem que... Você falou assim, não vou olhar, vou olhar para o meu e estar em paz comigo, para a minha carreira. O famoso nadador, né? Estou na minha raia, vou nadar forte aqui. Se eu tentar prejudicar a outra, eu vou ficar para trás. Não se comparar. Como você lida? Ou lida com essas situações aí? Porque isso acontece. É trabalhar e lidar com gente o tempo todo, né? E assim como tem gente perto da gente que pode errar, eu também já errei e erro para caramba. Eu já fui jabuti para muita gente. Eu já... Ah, a gente já se empolgou também. A gente também já foi jabuti. Com certeza. Cara, acho que o importante é a gente entender, melhorar. Essa questão do propósito é uma coisa que você vai descobrindo no meio do caminho, né? Você vai amadurecendo, você vai descobrindo suas habilidades, né? Talvez vocês tenham nascido aqui com uma capacidade de, sei lá, tocar guitarra que ninguém jamais imaginou que seria o melhor guitarrista do mundo. Só que você nunca nem tentou. Aí você, com o tempo, você fala, olha só, né? Comecei a escrever. Olha só, de vez em quando fica legal e tal. Mas agora eu preciso treinar para fazer melhor. Olha isso aqui. Quando eu faço, o pessoal elogia. Elogia o sincero, né? Não de puxar saco. Olha, quando eu faço isso aqui, eu vejo que eu tenho mais facilidade do que a média. Você vai se descobrindo, vai descobrindo o seu jeitão, vai descobrindo aquilo que, no meio do caminho, deixa marcas positivas nas pessoas. Aí você vai entendendo o que você quer deixar nas pessoas, como você quer construir isso. É impossível você trabalhar em um lugar onde você só vai ter relações super positivas com as pessoas. Se você for pegar um feedback e falar assim, qual é o emprego perfeito para você? Não, olha, eu imagino que, não sei, um jogador de futebol tem um clima super legal, com o pessoal super divertido. Ou um cara que está, não sei, numa montanha meditando, com outras pessoas meditando, deve ter uma rotina tranquila com as pessoas. Ou, não sei, um influenciador, um youtuber, deve ter uma vida legal. Todas essas pessoas, todas elas, vão falar, é, porque aqui, porque isso, porque aquilo, tem alguém, uma vez me magoar, uma vez isso, uma vez... Todas, todas. Então, isso aqui, no fim, não é questão de trabalho, é questão de vida em sociedade. A gente está vivendo com gente que está o tempo todo, um escorrega, outro erra, outro é competitivo demais, outro te magoa, mas outro acerta, outro te dá um conselho bacana, outro te faz o elogio na hora certa que te ajuda, outro também te dá um feedback para melhorar de um negócio que você não percebeu. E vamos levando, né?